Ô, Vinícius, agora somos nós, então. Vamos lá? Comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde pra você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Falando primeiro do tempo... Habilitar-se a usar um instrumento... Gente, entra no fantasma aí, assombração falando comigo. Coloca aí a câmera do tempo, por favor, Vinícius, pra gente ver aí a minha bela e querida Patos de Minas. Com o céu nublado, o tempo chuvoso, a previsão de chuva, hein? E estamos na rota dos temporais, novamente. Temperatura agora é de 26 graus, a máxima, se passar disso, chega a 28. A umidade relativa do ar, neste momento, é de 72%. Previsão, chuva. É chuva e nós estamos hoje na rota dos temporais. Tem uma baixa pressão sobre o estado de Minas Gerais e, principalmente, aqui no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste. A previsão é de pancadas de chuva, de chuva com alto índice de precipitação. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram. Aparece aí na tela da sua televisão. E aqui você fala diretamente com a nossa produção. Reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabenize o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. Você só mandar através do nosso WhatsApp. 999474515, quando chegar lá na sexta-feira, vamos sortear para você uma caixa com produtos CENIL e uma cesta recheada com produtos Copatos. Combinado? Então está ótimo. Confira agora os destaques do programa desta segunda-feira com Matheus Borges na tela. Homem é baleado no bairro Alto da Serra. Morador denuncia a leitura de tarifa da Copasa. Buscas por homem desaparecido continuam. Moradores denunciam aos tratos e envenenamento de animais. Homicídio. Vítima é encontrada com sinais de violência. Segunda-feira, 15 de janeiro, o programa Gui Boaventura já começou. Muito bem, meio-dia e 13, vamos lá com o Matheus Borges, com as primeiras informações desta segunda-feira. O ano começou violento, seu Matheus Borges. Mais um homicídio. Esse é o homicídio de número... De número 4. 4. Nós temos, hoje é dia 15, 15 dividido por 4, dá 4 vezes 4, aproximando 3,9 dias. Um homicídio... O índice é alto, não é não? É alto esse índice. Caso... Para 15 dias, esse ano. Você já imaginou se isso... Nós temos ainda... Resistir? Em investigação, desculpe te cortar, Gui Boaventura, mas nós temos em investigação ainda aquele homem que foi encontrado morto dentro do presídio Sebastião Satiro, onde se... Onde não se descarta a hipótese de se tratar de um homicídio. Muito bem. Então nós poderemos ter, nesse ano, hoje, se a gente se confirmar do que foi homicídio, que provavelmente tem tudo para ser, né? A gente não vai ficar aqui com demagogia, mas a gente quer ser muito politicamente correto, para não falar nada antes da declaração da autoridade policial, ou da autoridade investigativa, ou da autoridade técnica, que é a perícia. Mas a gente, sabe, sabe que tem uma grande chance, tem um percentual acima dos 95% de que aquilo lá foi um homicídio. Então a gente conta, se a gente contar isso e tiver confirmado, cinco homicídios em 15 dias. A cada três dias, um morre, em Fatos de Minas. O índice é absurdo. O índice é absurdo. Há muito tempo que não se via um janeiro violento como esse janeiro aqui na cidade de Fatos de Minas. É porque as coisas vão acontecendo e a gente, sabe, vai passando por cima. Vamos esperando e dando a notícia e morre um hoje. A gente dá a notícia, morre o segundo, você esquece o primeiro, dá a notícia do segundo, morre o terceiro, você esquece o primeiro, o segundo e dá a notícia do terceiro e, de repente, a gente começa a analisar essa situação. Então, nessa abertura de programa aqui, antes, inclusive, das principais notícias e lá do noticiário de mais um assassinato em Fatos de Minas, a gente faz essa reflexão com você. O que é que está acontecendo em Fatos de Minas? O que está acontecendo com esta cidade? Aí a autoridade precisa de, sabe, de... Porque quando baixa o índice, aí a gente comemora. E quando sobe o índice, a gente tem que se preocupar. Preocupar com o que está acontecendo. E por sinal, Gui Boaventura, inauguramos o ano com o assassinato. No dia 1º de janeiro, tivemos o primeiro homicídio deste ano. É, inauguramos o ano, abrimos o 2024 com o assassinato na cidade. Então, é preciso que a gente faça essa reflexão e espere aí uma providência em relação a isso, porque está virando brincadeira, né? Isso está virando brincadeira. Cinco dias, 15 dias, cinco assassinatos. Possivelmente, cinco assassinatos. Confirmados, quatro. Então, é uma situação da cidade, da nossa sociedade, que precisa todo mundo ficar em alerta aí, porque tem alguma coisa que não está certa. Alguma coisa está dando errado. Vamos lá, o... E ainda hoje, Gui Boaventura, com o repórter Luiz César, nós iremos tratar sobre esse caso justamente deste homem que foi encontrado dentro do presídio do Patos de Minas. Produção, vou pedir para que não falem no meu ponto, por favor. Enquanto eu estiver aqui falando. Justamente, Gui Boaventura, nós vamos trazer então uma forma de informação e nós vamos trazer mais detalhes sobre esse encontro deste homem dentro do Sebastião Satiro, onde hoje, com exclusividade dentro do seu programa, nós poderemos tratar de mais um homicídio. Poderemos confirmar o quinto homicídio em Patos de Minas, caso se confirme. Fontes afirmam, sim, trata-se de homicídio, mas precisamos do parecer final das investigações. Uma fonte minha me afirma, cinco homicídios, mas, por enquanto, confirmados, apenas quatro. Pela investigação, Gui Boaventura. Muito bem, vamos aguardar aí essas informações que nós teremos hoje, daqui a pouco também vamos destrinchar mais esse homicídio que aconteceu nesse final de semana, tentativa de homicídio, parece que foram duas ou três tentativas que aconteceram aí nesse final de semana, e a gente vai contextualizar tudo isso para você. Eu vou dar um recado, Matheus, e aí você volta para a gente continuar esse nosso papo aqui, e você trazer a notícia aí... Não. ...de uma mulher... Não, calma aí. Calma aí, a gente já vai dar essa informação agora, seguindo o rito do nosso programa. Para quem nos assiste, meio-dia e vinte, a gente já chega justamente, Gui Boaventura, com essa informação dessa mulher que acabou sendo presa por injúria racial aqui em Patos de Minas. Tudo aconteceu no terminal rodoviário aqui de Patos de Minas. Segundo as informações, Gui Boaventura, essa mulher, ela tem trinta e dois anos de idade. Ela cometeu este crime contra um colaborador de uma empresa de ônibus. Esse homem, ele tem vinte e quatro anos de idade. E, de acordo com as informações do portal Patos de Notícias, ele prestava atendimento à mãe e também a ela. Ou melhor, prestava atendimento à mãe dela. Elas estavam tentando embarcar em um ônibus com destino à Goiânia, lá no Goiás. Mas foram informadas que as passagens compradas seriam para o dia seguinte. Ou seja, o fato aconteceu na sexta, apenas no sábado aquela passagem poderia valer. Entretanto, dessa forma, então, essa mulher acabou pedindo o reembolso. E nesse embate todo ali, nesse momento, no calor do momento, desse fato, essa mulher acabou dizendo, segundo o portal Patos de Notícias, abre aspas, ela teria dito que o procedimento estava sendo feito de forma lenta por causa da cor da pele dele. Fecha aspas. A polícia militar foi acionada e essa mulher, essa criminosa, foi levada para o presídio Sebastião Satiro. E agora, Gui Boaventura, a gente fala de resgate a trabalhadores em situação análoga à escravidão. De acordo com as informações, pelo menos três trabalhadores em uma carvoeira localizada nos municípios de Rio Paranaíba e Matutina, após denúncias, foram resgatados. As buscas foram realizadas em um local ermo, uma linha de difícil acesso, onde foi encontrada a residência na qual estavam os funcionários. De acordo com a polícia, a casa apresentava estado precário de moradia. Vocês estão acompanhando aí na tela da sua televisão. Os trabalhadores disseram que não recebiam salário fixo, apenas pagamentos sem data definida ou quantia. Após o registro, os três homens foram retirados do local e encaminhados para um hotel na cidade de Rio Paranaíba, com alimentação e estadia custeadas pela Secretaria de Assistência Social do município. Uma das vítimas, Gui Boaventura, precisou ser levada ao hospital justamente pela condição em que ela estava. E a suspeita era de pneumonia. A polícia, então, atuou neste caso. Eu volto com você com a Agora, Gui Boaventura. Essa questão de analogia, um trabalho escravo, sabe, eu fico pensando o seguinte, o que faz uma pessoa ir parar nesse local? Que tipo de necessidade essa pessoa tem de trabalhar ali, naquele local, para aquele patrão? Porque você tem informação, Matheus, que eles estavam lá amarrados à força? Não. O que faz uma pessoa parar nesse lugar? Será que não tem jeito de ir embora? Será que não tem jeito de falar para o patrão, eu não quero, acabou, não vou ficar mais, estou me demitindo, estou indo embora? Será que não tem jeito? Sabe, porque, se você olhar as condições aí da casa, realmente, sabe, são condições com muita precariedade, né? Com falta de zelo, com muita sujeira, um punhado de coisas ali que você tem que analisar. Mas, será que o empresário é o totalmente culpado nesse assunto? Eu não quero ser aqui contra, sabe, a proteção que o Estado dá para as pessoas, não, porque isso é um... correto. O Estado tem que dar, a lei tem que dar proteção para esses trabalhadores. Isso é indiscutível. Mas, e o... o direito de ir e vir? Não é aplicado para essas pessoas, não? Porque, se estiver ruim para mim, eu vou embora. Acredito que você que está me vendo aí também, deve ser assim. Se está ruim, vamos embora, toca para frente. É para frente é que se anda. Então, não sei, tem hora que eu fico assim, meio complicado aqui com as minhas razões, com o meu raciocínio, para saber se é isso mesmo, sabe? Se o trato é esse mesmo. É preciso da gente analisar com muita cautela isso aí, porque vem aqui comigo. Vem aqui comigo. o trabalhador tem todo o direito, o Estado tem a obrigação de proteger esse trabalhador e promover a justiça. É a obrigação do Estado. Sabe? Mas, a pessoa fala, tem quanto tempo você está aí? Ah, estou aqui tem cinco meses. Seis meses, um ano. e não falou nada. Não saiu daí, não foi embora. Será que só existia esse serviço aí, principalmente para trabalhador braçal, que hoje você não encontra um trabalhador braçal mais para trabalhar? Há uma dificuldade muito grande desse tipo de mão de obra? Será que era só ali que ele tinha para trabalhar? a não ser que ele esteja sendo forçado a ficar lá. Então, isso aí é... Sim, vem de fora, já não saiu de lá? Sai daqui, vai para outro lugar, ué. Ah, porque vieram lá do Maranhão. Beleza. Sai daqui de Minas, volta para o Maranhão. Vai para a Bahia, vai para Goiás, vai para São Paulo. O que não se pode é ficar ali se submetendo a esse tipo de coisa, não é? Isso não é possível que a pessoa, por mais simples que seja, não tenha esse raciocínio para não se submeter a esse tipo de tratamento. Mais um assassinato. Mais uma morte. Mais um morto por disparo de arma de fogo no peito. O que me aconteceu nesse fim de semana aqui em Pactos de Minas? O que me aconteceu mais uma vez aqui na nossa cidade? As informações que a gente tem são informações primárias. Ele foi encontrado por uma pessoa que morava na mesma casa. Encontrado pela manhã. Assassinato. Morto. Dentro do quarto. E um tiro no peito. verdade é que por que que o companheiro de casa por que que esse amigo essa pessoa que morava na mesma residência não ouviu esse tiro não acordou? Será que eles fizeram o que antes? Tomaram? Beberam? E a informação é de que eles beberam bebida alcoólica e usaram droga? mas toda essa história o repórter Luiz César vai contar ao vivo de onde lá você não está onde ocorreu o fato você está na porta da delegacia então vamos lá o Luiz César boa tarde pra você boa tarde pra você boa tarde a todos que estão em casa acompanhando o programa a gente está aqui na porta da delegacia onde está acontecendo todas as investigações sobre esse caso a informação é que foi sábado na manhã sabe esse homem Davi Correia 54 anos foi encontrado morto pelo amigo que morava junto foi ele na mesma residência ele que um dia antes na terça-feira teria se envolvido em um acidente de trânsito após todo o problema ter sido resolvido foi pra casa e aí ficou junto com esse companheiro que morava junto nessa residência junto com quem ele morava junto ele ficou fazendo uso de bebida alcoólica e droga após isso ambos da noite foram dormir quando o seu amigo acordou no outro dia no sábado cedo e foi até o quarto de Davi Correia quando chegou ao quarto ele encontrou Davi com a boca sangrando e sem entender o que teria acontecido já acionou de imediato gritou socorro a gente está acompanhando aí as imagens onde aconteceu que foi na rua José Dias Vieira no bairro Jardim Paulistano e aí quando chegou ao quarto ele gritou por socorro e os vizinhos chamaram a polícia militar e o SAMU quando o SAMU chegou constatou já a morte de Davi que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal porque naquele momento não soube precisar o que teria ocasionado a morte dele e aí chegando ao Instituto Médico Legal o ML foi constatado que foram com um tiro no peito e esse amigo dele que morava junto informou que não viu barulho nenhum de disparo que foi pego muito surpresa ao saber que a morte constatada pelo ML foi com um tiro no peito muito bem seu Luiz essa é a história do que foi apresentado aí pela pela polícia que chegou primeiro para fazer a ocorrência desse fato não é isso Luiz? Foi a história apresentada pela polícia militar que quando chegou esse amigo que estava junto com o Davi relatou toda essa situação que aconteceu então a história repassada aí pela polícia militar Você conversou com mais alguém você tem mais alguma informação a respeito desse assassinato aí que aconteceu nesta rua aí lá no bairro qual bairro mesmo que é o Matheus já no Jardim Paulistano ali na entrada da cidade bairro Jardim Paulistano você tem mais alguma alguma informação falou com mais alguém aí ou Luiz? A gente começou também o trabalho de apuração né Gui a gente conversou com o delegado Luiz Mauro para saber mais detalhes de como que anda a investigação sobre esse caso que aconteceu foi encontrado um morto meu Davi 54 anos de Corrêa no bairro Jardim Paulistano e a gente vai ouvir aí o delegado Luiz Mauro dando mais detalhes sobre esse caso Gui muitas coisas ainda estão soltas que precisamos aí chegar e colher depoimentos fazer entrevistas buscar realmente junto à sociedade bem elementos que possam indicar a autoria mas da mesma forma o caso eu entendo que a gente vai conseguir chegar nessa autoria até porque temos diversas pessoas que tem contato tiveram contato com a vítima antes ou pouco antes da sua morte e isso aí vai levar eu acredito a mais uma vez a Polícia Civil desenvolver nesse trabalho de investigação de indicar ao Ministério para o Poder Judiciário quem são os autores desse crime muito bem o senhor Luiz está aí a fala do doutor Luiz Mauro Sampaio aliás o doutor Luiz Mauro está de férias ele escolheu o mês de janeiro para tirar férias pergunta se ele tem um dia de folga esse tanto de assassinato que está aqui não tem jeito de tirar folga em férias nem nada aí trabalhando e é preciso desse trabalho dele porque ele é que vai presidir esses inquéritos e vai formar provas e vai levantar todas as informações para passar o caso para a justiça então é é isso que acontece Luiz César eu queria saber de você se você tem mais alguma informação mais um complemento dessa notícia porque a gente ainda volta com você ainda hoje para mais apuração para mais informação a respeito desse assassinato que aconteceu aqui em Patos de Minas ô Luiz a gente segue o trabalho de apuração né sempre atento a qualquer informação que surge junto com o delegado Luiz Mauro também a gente está conversando com ele lá e ele informando que é um caso que tem sido muito averiguado segundo ele consultar essa informação de que quem estava na casa não ouviu esse barulho disparo de arma de fogo para tentar entender né o viés o que que o que que levou a motivação desse homicídio de encontrar né o Davi Correa já morto aí com disparo de arma de fogo Gui muito bem o o o seu Luiz aliás é o seguinte né qualquer crime merece toda a atenção possível merece toda a paciência para fazer toda essa investigação não é esse que é diferente todos os crimes são dessa maneira o Luiz César volta conosco ainda ao vivo aqui no nosso programa obrigado Luiz eu tenho um recado agora para provar agora posso né Matheus agora posso falar né tá muito bem hoje a gente conversa deixa eu dar um recado aqui para você sobre a a Lubri Alto eu queria que você prestasse bastante atenção né porque é um recado especial desse parceiro nosso que é a Lubri Alto há 13 anos no mercado aqui em Patos de Minas a Lubri Alto hoje gente é referência em troca de óleo aqui na cidade e também em toda a região estrutura moderna você está vendo aí né ampla sala de espera para você você espera tomando aquele cafezinho uma aguinha fria vendo TV se for no horário do nosso programa você vai ver o nosso programa lá tudo de melhor para atender você que é o cliente e a Lubri Alto preste bastante atenção conta com vários elevadores então esse fato essa estrutura reduz reduz o tempo de espera sem contar com um grande diferencial que eu queria que você prestasse bastante atenção além de profissionais capacitados você pode acompanhar todo o serviço através de uma câmera tem uma câmera que vai filmar tudo o que está fazendo sendo feito no seu carro uma câmera de monitoramento individual na Lubri Alto você faz também a troca de óleo troca de óleo de câmbio você já trocou o óleo você tem um carro que é automático já trocou o óleo do câmbio automático do seu carro lá tem uma marca uma máquina muito moderna e ela permite 100% de esgotamento aquilo tem que ser todo o velho tirado lá de dentro para colocar um óleo novo garantindo assim a efetiva troca então não viaje sem antes fazer uma manutenção preventiva do seu veículo a Lubri Alto fica ali na rua doutor Marculino 1213 entre a Maranhão e a Piauí os telefones estão aí na tela mas fica entre a Maranhão a rua Maranhão e a Piauí na doutor Marculino você vai lá todo o conforto para você zelar bem do seu veículo combinado? vem comigo um homem de 43 anos foi socorrido pelo SAMU após ser baleado no bairro Alto da Serra aqui em Patos de Minas o crime aconteceu na manhã deste domingo vem na tela esse fato foi registrado por volta das 6h50 deste domingo na rua Antônio Luiz Ferreira bairro Alto da Serra a vítima é Carlos Henrique Silva um homem de 43 anos uma equipe do SAMU foi quem atendeu a ocorrência e segundo as informações ele foi atingido nas costas por dois disparos de arma de fogo e também em uma das mãos Carlos foi socorrido pela equipe do SAMU e foi encaminhado ao hospital regional Antônio Dias consciente após a análise médica foi verificado de que os disparos as perfurações não atingiram órgãos vitais e posteriormente ele foi liberado de alta hospitalar o suspeito de cometer este crime o rapaz de 27 anos ele foi localizado pela polícia militar e também foi preso ainda neste domingo olha mais uma tentativa poderia ter sido um um assassinato né mas foi mais uma tentativa e o autor foi preso né foi preso imediatamente pela pela PM ele foi foi preso e o crime está esclarecido é preciso fazer o levantamento da motivação né estão matando com muita facilidade gente estava reclamando aqui podem ser cinco assassinatos poderia ter sido seis se esse rapaz aí acerta o outro de verdade mesmo né poderia ter sido seis que mês de janeiro é esse o que é que está acontecendo em Patos de Minas o que acontece quando as pessoas não ligam para a violência isso passa despercebido ah não lá foi só uma tentativa não não foi uma só uma tentativa lá foi uma tentativa só não morreu porque não foi por falta de vontade do autor não não morreu porque não deu certo senão estaríamos contando hoje possivelmente seis mortes aqui em Patos de Minas e aí eu pergunto para você lembrando aquele aquele personagem da praça não é bonito isso não é vem aqui comigo deixa eu falar para você da clínica odontológica medic mais põe aí na tela pode rodar a clínica odontológica medic mais é a mais completa de Patos de Minas e de toda a nossa região e isso você já sabe por aqui você vai encontrar dentistas altamente qualificados para cuidar do seu sorriso e também trazê-lo de volta por aqui você vai encontrar implantes aparelhos ortodônticos e também estética dental completa a sua saúde bucal não pode esperar faça como milhares de pacientes agende agora a sua consulta odontológica e volte a sorrir com segurança medic mais a clínica do seu sorriso aqui comigo doutor Tiago tudo bem doutor como é que está meu amigo estamos bem né como é que foi a primeira semana do implante lá pois é cara vim falar sobre isso né graças a Deus foi muito bom muitos pacientes indicados aqui pelo programa telespectadores aí que acompanham a gente acompanha aqui o Gui Boaventura até vou destinar alguns horários extra essa semana porque a gente já tem uma agenda cheia lotada graças a Deus então vou abrir alguns horários extras que você que ficou talvez sem atendimento ou talvez ligou lá marcou para daqui uma semana duas semanas então a gente disponibilizou alguns novos horários para atender essa demanda então você é só chegar lá e falar eu vi lá no Gui a semana do implante porque para você garantir essas condições porque senão vai fazer o orçamento normal você vai perder as condições da semana do implante então é só você mandar aí um whatsapp ou ligar na clínica e falar viu o doutor Tiago falando abriu alguns horários novos eu quero marcar aí então amanhã tem horários extras tá então na terça-feira e na quarta-feira eu disponibilizei então foi sucesso né e aí disponibilizando mais horários aí para você que está esperando ainda para cuidar do seu sorriso da sua saúde né realmente tem um 2014 um 2024 né o 2014 um 2024 aí com muito sorriso muita saúde tá é o que a Medic Mais deseja para você tá então não não perca mais essa chance aí não espere mais vem cuidar do seu sorriso você sabe que lá na Medic Mais nós temos todas as especialidades né a nossa equipe de dentista lá são 12 dentistas aí comigo então você tem aparelho dentário tratamento de canal prótese desde a prótese nós fazemos dentadura né Gui a gente fala aqui do implante tudo mas nós fazemos dentadura de qualidade fazemos o ROT então os implantes né que a gente sempre fala aqui que é hoje né um tratamento que você pode ter acessibilidade a ele né porque antes você não tinha essa opção hoje você tem então aí não tem por que esperar mais né meu amigo muito bem é só você olhar para aquele bonitão que está no outdoor lá mostrando você vai entender tudo você vai entender tudo é isso aí e vai lá falar com o doutor Tiago chega lá e fala Bila do Gui Boaventura isso mesmo não quero pagar a avaliação não vou pagar os exames né e quero uma negociação quero uma maneira para pagar isso aí facilitada dentro daquilo que eu posso isso mesmo está certinho chega lá e estou aguardando você lá pode pedir isso lá com certeza meu amigo que está falado obrigado para nós todos e com Deus vamos lá para o nosso WhatsApp WhatsApp na tela eu quero falar com você na tela da televisão vamos lá a Janaína boa tarde Gui manda um abraço para minha filha Geovana Geovana filha da Janaína um abraço para você juiz hein doutor fica dura aí a Madalena boa tarde Gui o mato tampou a quadra no bairro Sebastião Amorim ao lado do posto de saúde não tem como passar por lá está muito perigoso é a reclamação aí da Janaína a Madalena faz o seguinte guarda isso aí ano que vem você manda de novo vai ser do mesmo jeito é um negócio que a gente não entende mas todo ano é a mesma coisa ninguém toma uma providência isso tem só aqui em Patos deve ter uns 30 anos que eu falo a respeito disso né então é isso que acontece a Fanda boa tarde Gui manda os parabéns parabéns para o meu neto Cauã que mora na Flórida fazendo aniversário hoje Cauã parabéns para você viu você está morando mal hein Cauã mora mora mal o Cauã está lá na Flórida na boa um abraço para você um abraço verde e amarelo para você viu Cauã e parabéns pelo seu aniversário e o Matheus está dizendo aqui e é verdade você pode nos acompanhar de qualquer parte do mundo nós temos telespectadores aqui do mundo inteiro que nos veem através das redes sociais que nos veem através da internet a Isaltina Gui boa tarde seu programa é ótimo gostaria que mandasse um abraço para minha cunhada Rosalina fazendo aniversário hoje Rosalina parabéns para você Rosalina muita felicidade viu parabéns pelo seu aniversário e você pode continuar mandando a sua mensagem aqui ó para o nosso WhatsApp 999474515 você manda aqui a sua mensagem a gente vem para cá para fazer o nosso bate-papo vem aqui comigo tem um recado importante para você agora nós vamos falar de ofertas no clima verão dos supermercados BH o recado de hoje dos supermercados BH é para quem ama curtir o verão seja reunindo a família em casa para um almoço curtindo uma piscininha fazendo aquele churrasquinho o famoso churras né com a galera ou até mesmo descansando em casa curtindo aquela folguinha ó todas as lojas estão abastecidas com ofertas incríveis para o seu verão ser ainda mais divertido e claro com aquela economia que a gente sabe né a gente ama dá só uma olhada no que espera por você põe aí na tela asa de frango não pode faltar no churrasco né 14,98 o quilo Guarapã que também tem que levar lá para a meninada né para a garotada 4,78 e agora para quem gosta Antártica original 4,48 viu só não é uma oferta boa mesmo e tem preço especial em todos os setores viu bebidas das melhores marcas açougue com as melhores carnes com os melhores cortes para churrasco frutas e legumes para o lanche das crianças e muito mais verão com qualidade variedade e economia é aquilo BH atacado e varejo aqui em Pátios de Minas na Marabá e no comecinho da Major Gote na quinta-feira Noel Persiliano Correia 37 anos condenado foi encontrado morto dentro do presídio Sebastião Satiro em Pátios de Minas Luiz César volta agora faltando aí 13 minutos para a 1 da tarde a 1 agora 12 a meio-dia e 48 minutos ele volta ao vivo aqui conosco para trazer informação a respeito deste fato alguma novidade aí na sua apuração Luiz vamos lá mesmo aqui a gente está aqui de volta para trazer atualização sobre esse caso foi encontrado na manhã de quinta-feira na madrugada após os outros 10 que estavam na cela comunicaram os policiais cenais sobre tudo que tinha acontecido que ele tinha morrido que estava com um lençol amarrado ali juntamente a grade da janela da cela e aí ele foi encaminhado ali a polícia civil teve lá para poder fazer todo o procedimento de perícia e tudo para poder entender tudo o que aconteceu nesse caso e poder ouvir também que os 10 detentos aqui estavam junto com o Noel para entender tudo o que aconteceu já que se tratava ali chamaram se tratando de um possível suicídio mas lembrando que não foi descartado a questão de homicídio pela polícia civil a gente tem mais alguns detalhes a ser passado sobre isso também a gente conversou com o delegado Luiz Mauro sobre esse caso ele já estava bem machucado como machucado na boca machucado na área do peitoral também atrás da orelha entre outros elementos que indicavam de forma clara que não se tratava de suicídio e a gente agora continua essa investigação e ele estava com uma corda amarrada no pescoço ao pescoço não estava pendurado e sim estava de joelhos no chão então todos esses elementos forçaram a informação de que realmente era uma situação de homicídio e a gente vai realmente concluir esse inquérito o mais rápido possível para chegar na autoria e repassar isso ao Poder Judiciário e ao Ministério Público a situação de suicídio ela é totalmente descartada já na perícia da Polícia Civil já se concluiu que não era caso de suicídio e sim de um homicídio e a gente vai fazer e vai continuar fazendo essa investigação colhendo diversos depoimentos para se ter realmente um arcabouço maior para se chegar à conclusão sobre quem seriam os autores desse delito mas friso que a gente já está com uma investigação bem apurada bem transparente ao mesmo tempo bem avançada que vai chegar realmente nos reais autores e na motivação que foi esse crime muito bem está aí o doutor Luiz Marlos Sampaio batendo o martelo é mais um assassinato em Patos de Minas é o quinto assassinato em Patos de Minas nesse ano cinco um a cada três dias esse ano o negócio nós fizemos a abertura do programa de hoje falando a respeito disso nós fizemos a abertura de hoje destacando esse número de assassinatos e a gente trabalhava com quatro agora o doutor Luiz Marlos Sampaio delegado de crimes contra a vida aqui em Patos de Minas bate o martelo não foi suicídio foi assassinato e aí a gente tem uma informação Luiz que a gente não tinha que ele não foi encontrado amarrado a nada só com a famosa Tereza em volta do pescoço e ele estava ajoelhado no chão então está aí batido o martelo agora vai para as investigações o inquérito vai ouvir todo mundo que estava lá na cena me parece que são mais dez pessoas que estavam nessa nessa mesma cela lá e aí para definir a autoria se foram os dez ou se foi só um ou dois ou três ou quantos sejam que mataram assassinaram esse rapaz na cela dois do do pavilha um lá do presídio Sebastião Satiro mais algum detalhe aí senhor Luiz vamos vamos atrás o Luiz Mauro que você até citou aí na primeira passagem que ele estava de pé ele retornou de pé hoje e a gente já foi atrás ele logo para poder atualizar sobre esse caso então essa exclusiva aqui na NTV no programa de boa aventura sobre esse caso ele foi traço ajoelhado ali para tentar né quando a gente conversou ali com o Luiz Mauro persuadir a polícia civil e tratar isso como suicídio mas devido a toda a cena encontrada ali durante a perícia tudo o que foi feito é sim considerado e me conviu aí o doutor Luiz Mauro tratando como homicídio e agora segundo ele as investigações estão bem avançadas para poder concluir aí toda essa situação e entender o que aconteceu para que Noel fosse encontrado morto muito bem uma uma semana de apuração coloco o Matheus Borges aí também nessa nessa conversa porque foi uma semana de apuração e a gente acompanhando esse fato de perto acompanhando essa investigação aí de perto porque como eu disse na abertura do programa hoje o Vinícius o Matheus por favor coloca ele aí como eu disse no comecinho do programa de hoje na abertura do programa de hoje 90 95% de que poderia ser um assassinato dentro de uma cela as condições para suicídio são raríssimas pode acontecer claro que pode acontecer eu disse isso aqui na sexta-feira passada nós vimos foi aqui inclusive nesse programa que nós mostramos uma cena não mostramos ela toda mas mostramos quase na totalidade e a pessoa se enforcou na cabeceira da cama mas tinha câmera mostrando vigiando uma câmera de monitoramento e essa câmera mostrou isso aí parece até que foi um menor que cometeu essa loucura aí agora esse que aconteceu lá está definido está definido a gente vinha Matheus acompanhando isso durante toda a semana passada para chegar hoje aqui nessa segunda-feira com essa conclusão é o quinto assassinato em Fatos de Minas nesse ano de 2024 exatamente Gui Boaventura nós trouxemos na última semana acompanhamos de perto esse fato e ainda disse que não era descartada nenhuma possibilidade de homicídio ou suicídio porque ali Gui Boaventura não se tinha a conclusão porque eles não haviam ainda conseguido fechar o inquérito ou melhor não tinham havido conseguido fechar a causa da morte pelos diversos sinais pela forma em que ele foi encontrado ele foi encontrado morto as pessoas acionaram os agentes ou melhor os policiais penais deu para o Noel falando que o Noel esse homem que está aí na tela da televisão ele estava morto estava sem vida foi encontrado lá eles acionaram falando olha só Noel está aqui sem vida e eu trouxe com exclusividade com a minha fonte dizendo não podemos cravar que quem crava é a investigação mas nós já trouxemos da última semana e hoje a gente confirma mais uma vez meio dia e 56 de forma exclusiva o quinto homicídio em Patos de Minas Gui Boaventura Luiz Cesar muito bem obrigado Matheus obrigado Luiz a gente toca nesse assunto aí no decorrer do programa esse assunto ainda a gente vai acompanhar vamos acompanhar agora as investigações definição de autoria e motivação desse crime está na hora de falar para você da Magras põe aí na tela pode rodar Olá cliente Magras toda a nossa tecnologia nossa consciência nosso conhecimento nós não paramos a gente pensa no melhor para vocês e trazendo o melhor a gente pensa no seu embelezamento cuidando da sua saúde e agora você vai ter aqui a Magras paciente Magras o procedimento de intraderboterapia pressurizada de autofensão que vai potencializar a queima de da mesma forma que essa gordura vai saindo de forma lentamente também da nossa massa isquêmica a satélite vai ficando mais e você vai ficar mais linda e linda ou seja o recado deslumbrante o nosso novo protocolo Injector Lipoadê Magras e eu estou aqui com a Erika lá da Magras que sempre traz um complemento aí para esse recado não é Erika? isso mesmo hoje eu vim né complementar as palavras do Dr. Pablo falando da nossa Lipo HD que é um procedimento maravilhoso a Lipo HD ela serve para quem está buscando o emagrecimento tem um vídeo mostrando de como que é feito uma aplicação maravilhosa sem agulha então quem tem medo das aplicações de agulha pode ficar bem tranquilo né que essa daí é totalmente livre sem agulhas ela é indolor com uma semana você já tem um resultado aparente você já consegue perder medidas então esse procedimento ele soma né o nosso a nossa termolipo que foi falada na semana passada que é um outro procedimento também em busca de emagrecimento para pessoas que tem retenção de líquido então a gente pode estar associando fazendo um protocolo mais completo e o bacana do protocolo da Lipo HD que além de você ter a termolipo a Lipo HD que são essas enzimas que a gente aplica em você de uma forma bem tranquila indolor você ainda tem outro protocolo junto que é um super presente para vocês um outro procedimento que vai te ajudar a fazer quebra de gordura então tudo isso em um único lugar em um único estabelecimento acompanhado de nutricionista acompanhado de todo o nosso retorno né para você chegar aí nos seus resultados e conseguir ter um corpo bem saudável um corpo bonito que é o que todo mundo busca a nossa Lipo HD ela serve então para quebra de gordura pode ser feito em toda a parte do corpo onde tem a gordura se você está incomodado com aquela pochete se você está incomodado com gordurinhas do sutiã pode fazer a Lipo HD tranquilamente que você não vai se arrepender e claro né de uma forma bem tranquila e sem dor tá bom entre em contato com a gente lá no nosso telefone que também é whatsapp 38216000 venha conhecer esse procedimento inovador aí do mercado que eu tenho certeza que você vai amar fazer e ter esses resultados que quem não quer com sete dias já tem um resultado bem bacana diminuindo suas medidas diminuindo o peso na balança e ficando com o corpo ainda mais saudável certo Gui? certíssimo dona Erika combinado fica pertinho aqui né fica aqui pertinho nós estamos na Major Gote também 1258 bem pertinho aqui da NTV fácil fácil entre em contato marca sua avaliação ela é gratuita que a gente está te esperando lá muito bem muito bem tenha uma boa semana para todos nós obrigada Gui até mais tchau tchau o morador do bairro Várzea reclama que desde outubro a leitura da conta de água da casa dele vem errada as contas vem com valores até 100% mais altos põe aí na tela vamos ver a queixa de Elivar diz respeito às leituras do consumo de água na residência em que ele mora no bairro Várzea em Pato de Minas pelo menos desde outubro que ele vem enfrentando problemas o pessoal da Copasa eles não estão passando para fazer a leitura correta do hidrômetro então eles alegam que o portão está fechado ou que foi impossível de fazer a leitura mas aqui tem gente 24 horas na minha casa e é por acho que é por preguiça do leiturista porque ele não todas as vezes ele tem o hábito de conferir a leitura e toda vez está dando diferença de 7 mil 10 mil litros de água isso é muito numa conta está dando diferença de 100 reais numa conta a situação tem gerado transtornos pois o morador precisa comparecer à unidade todas as vezes para resolver o problema não precisaria de eu perder o meu tempo de sair da minha casa ir lá na Copasa levar a leitura para eles fazerem a correção coisa que os funcionários lá fazem até muito bem o problema é solucionado até rápido quando você chega lá mas está tendo esse desgaste de todo mês tendo que ir lá para uma leitura que era simplesmente um funcionário bater o interfone ali que não vai gastar nem um minuto do tempo dele de fazer uma leitura simplesmente ele chegar lá e fazer isso para não ter que a gente ter que sair toda vez aqui da nossa casa deslocar até a Copasa pedir para fazer levar a leitura e fazer correção todo mês tem que fazer isso já tem uns três meses que está desse jeito o intuito de elevar com a reportagem é alertar a população a conferir as contas antes de efetuar o pagamento para que não passem pelo mesmo pessoa que fica esperta que toda vez vem no talão informando o dia que o leiturista vai passar por exemplo esse meu último mês era dia 26 ele não passou e a gente sabe também que teve um aumento de 4 não sei quanto 4 a 7% não sei de aumento na taxa então ela já veio agora provavelmente para pegar esse aumento também que dia 26 ele não passou e agora passou com 7 mil litros de diferença então com alerta para o pessoal de parte conferir sempre a leitura está certinho está certinho aí o cidadão você tem que conferir o que nós já recebemos de reclamação aqui de coisa que está errada e gente que reclama e a gente não manda para o ar as pessoas reclamam e a gente indica logo vai lá na Copasa negocia e chega lá eles resolvem o problema detectam o erro e resolvem o problema agora o tanto de reclamação eu queria saber em qual setor em qual setor a Copasa não gera reclamação qual setor que a Copasa não gera reclamação não tem qualquer linha que ela atue o povo reclama se bem que há uma esperança grande aí já porque o prefeito veio aqui e falou aqui que vai tirar a Copasa então estamos aguardando aí a providência agora vamos colocando essas reclamações mas aguardando essas providências que foram prometidas aqui no nosso programa estou falando porque não foi em outro local foi aqui no nosso programa ele veio aqui e declinou vou tirar a Copasa de Patos de Minas estamos no caminho certo então essa declaração é preciso prestar atenção eu vou tirar a Copasa de Patos de Minas ponto agora é esperar ter um pouquinho de calma só porque esse assunto já saturou né e enquanto isso a gente vai contando aqui as peripécias da Copasa aqui em Patos de Minas e a contrariedade do cidadão vem aqui comigo deixa eu falar pra você da Credipatos o Cicobi Credipatos tradição e credibilidade desde 1988 ao seu lado os mesmos serviços de um banco porém com os benefícios do cooperativismo quando você investe no Cicobi Credipatos todo mundo ganha você promove o desenvolvimento econômico e social também o cultural da nossa região o Cicobi Credipatos está presente na vida dos seus cooperados ouvindo as suas necessidades na Credipatos você é peça fundamental mais rentabilidade mais credibilidade mais praticidade para o seu dia a dia tem sempre uma agência pertinho de você escolha quem te dá mais vantagens venha para o Cicobi Credipatos um homem de 45 anos está desaparecido em uma região de mata próximo a Presidente Olegário conhecido lá como Serrinha ele desapareceu saiu para fazer alguma coisa lá na mata mas comunicou o irmão o irmão sabia que ele tinha ido para para essa mata e acontece que ele não voltou está desaparecido bombeiros de toda a região estão empenhados nessa procura inclusive trazendo inclusive até cães lá na cidade de Uberaba de acordo com as informações o irmão da vítima disse que o senhor Vicente de Paulo dos Santos saiu de casa na sexta-feira para ir até a Serrinha recolher orquídeas que esse era um hábito que ele já tinha o costume de fazer mas que nessa data não retornou para casa na noite de sábado os militares do corpo de bombeiros estiveram na casa desse irmão que fica no bairro Planalto lá em Presidente Olegário e deram início às buscas eles recolheram informações sobre o Vicente e também conseguiram imagens de câmera de segurança que mostram o senhor Vicente caminhando pela rua Catiara passando pela rua professor Antônio Secundino de São José e entrando em um pasto que dá acesso à mata já na manhã deste domingo o corpo de bombeiros continuou aí com as buscas e também utilizou o drone para tentar encontrar este homem fizemos buscas em solo percorremos todo esse perímetro em que ele poderia estar em solo com militares e também fizemos sobrevoo com drone mas não conseguimos nenhuma pista até esse momento não conseguimos nenhum vestígio o que passaram para nós foi que ele teria saído de casa ido para um local na zona rural para colher flores mais precisamente algumas orquídeas parece que ele já tinha costume de fazer isso mas nunca tinha ficado tanto tempo longe de casa falar para as pessoas que tomem cuidado quando caminhem por zona rural mata por mais que a pessoa ache que conhece aquele local aquele trajeto ela pode passar mal pode cair pode ter algum algum mal súbito alguma coisa que faça com que ela fique em uma situação de risco então nunca entre em mata sozinho mesmo que você conheça a mata nunca entre sozinho e tome todos os cuidados lembrando que a população que tiver qualquer informação a respeito do paradeiro do senhor Vicente pode entrar em contato via 190 e também 193 que é o telefone do corpo de bombeiros e da polícia militar para repassar essas informações às autoridades muito bem isso aí é a foto que você viu nós temos mais imagens aí pode rodar ele está entrando no mato lá foi para para o mato para buscar orquídea pode ter acontecido de tudo né pode não ter acontecido nada e pode ter acontecido de tudo então tudo é uma expectativa e a nossa torcida é para que o senhor Vicente esteja bem que não tenha acontecido absolutamente nada com ele que ele esteja muito bem e que não tenha nenhum problema com o senhor Vicente mas o animal peçonhento o mal súbito até pode ter acontecido com ele mas vamos torcer para que não seja absolutamente nada disso aí ele atravessa a rua tranquilamente passa para o pasto e vai entrar no mato lá vai buscar orquídea só que não voltou ainda espero que essa busca aí dê certo porque nós estamos lá a nossa equipe está lá nós saímos junto com os bombeiros para fazer essa busca desse desaparecido e a Paulinha está acompanhando os bombeiros mostra aí o senhor Vicente de 45 anos está desaparecido desde a sexta-feira e ontem pela manhã no domingo as equipes do Corpo de Bombeiros deram início às buscas para tentar encontrá-lo numa região de mata próximo à Serrinha em Presidente Olegário na manhã desta segunda-feira nossa equipe de jornalismo também está se deslocando até Presidente Olegário para acompanhar as buscas é o segundo dia de buscas do Corpo de Bombeiros três militares vieram de Uberaba para dar continuidade a essas buscas muito bem a Paula está junto com os bombeiros nesse instante indo lá para a região de Cruzeiro da Prata para continuar essas buscas para fazer essas buscas levando inclusive os cães farejadores tomara que dê certo porque é uma angústia danada para todo mundo e a nossa equipe vai continuar daqui a pouco eu trago mais informação para você a respeito dessas buscas com a repórter Paula Mota tá hoje é segunda-feira dia que a Minaciclo apresenta os números da sorte sorteados no último sábado pela Caixa Econômica Federal quem sabe você é o ganhador hein põe aí na tela vamos ver confira os números da sorte do último sorteio da Minaciclo Benefícios boa sorte a todos três sete três seis e oito estes são os números da sorte da Minaciclo Benefícios dessa semana tenham todos uma boa sorte e até a próxima semana olha se você não ganhou dessa vez fique tranquilo continue acompanhando aí você pode ser o próximo ganhador no próximo sábado tá Minaciclo Benefícios presente em todos os ciclos da sua vida agora eu queria todo ano a gente destaca aqui né que é a festa de São Sebastião lá em Monjolinho de Minas e nós temos o pessoal aqui pra como é que é seu apelido não o Miro temos aqui o Miro o Carlos e o Carlos né então os dois os três aqui pra gente falar dessa festa lá que tem a festa chegada dos carros de boi aquele desfile de carro de boi uma festa maravilhosa que já se concretizou é uma festa que já tá no calendário da nossa região e a gente não pode de jeito nenhum de jeito nenhum deixar de falar nesse aqui no nosso programa todo ano a gente traz aqui e o Miro é grande cinegrafista a gente tem que falar isso aqui ressaltar isso aqui trabalha com isso já desde menininho né Miro e ele traz sempre ele traz imagens aqui pra gente mostrar depois da festa do Miro Carlos Carlos e o Miro vem pra cá vamos falar dessa 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 festa aí que é patrimônio já nosso Miro tudo bem? tudo bem ô Carlos tudo bem você Carlos e o outro aí é o Carlos também tudo bem Carlos tudo bem tudo certinho tudo certinho como é que tá a festa lá pra esse ano Miro? estamos animadíssimos Miro sempre acontece todo ano né já começou as novenas a igreja lá das rezas né todo dia leilões bingos e pra mais pro fim da semana tá prometendo a parte social né temos show temos de sítio do carro de boi e estamos aguardando muitas muitas pessoas lá de todas as regiões do nosso município, do nosso Noroeste Triângulo Mineiro. Ô Miro, você é da comissão organizadora, né? Eu faço parte da comissão organizadora. O presidente é quem? O presidente é o Carlos Corrêa. O presidente é o Carlos Corrêa. Carlos, a organização desse ano... A gente sabe que é muito difícil organizar essa festa Nos moldes que é feito lá em Manjolim de Minas É tudo de graça para as pessoas É festa mesmo, é uma festa religiosa mesmo Tem a parte social e a religiosa Mas lá é tudo almoço, tudo, tudo É tudo doação, todo mundo ajuda demais São as coisas difíceis de organizar, mas no final tem muita gente que ajuda São Sebastião que dá saúde para todo mundo Os organizadores, os patrocinadores No final é bom demais, gratificante Muito bem, Carlos, qual o instrumento que você toca nessa banda aí? Eu sou o tesoureiro Você é o ombro do dinheiro Sem você andar a festa também não acontece A festa não acontece, não, mas assim, o tesoureiro, mas é a comissão toda Tem, claro, a gente sabe isso Aí junta todo mundo, eu sou o tesoureiro lá, mas aí é todo mundo junto Aliás, presidente, a comunidade é bem envolvida nessa festa Todo mundo participa com alguma coisa, de alguma maneira, todo mundo participa Desde um pouso de um carreiro lá atrás até no final de lá, vai uma panela É muita gente envolvida Não é só um não, o povo fala que a festa é de um não é não É muita gente que envolve Se for para citar nome, é gente demais É, tem que falar do mojolim inteiro, né? O povo abraça a causa mesmo Só o Cote que está fora O Cote está fora O Cote está fora O Cote está fora Você não está nessa não, Cote Me falaram aqui que você não faz nada O Cote apoia, leva a comida para os carreiros todo ano É, mas apoio do Cote, só aquele... Não, o que você está fazendo, Cote? Não, eu estou apoiando Conheço o Cote Brincadeira, a gente sabe que ele, né? Além de ter sido bom de bola, é uma boa pessoa Mas, ô presidente, vamos falar da programação O que tem para essa semana? O que tem para a semana que vem? Até no dia da festa De quinta-feira tem a chegada dos carreiros Cuchilo Manso, DJ Megafone E a... Giovanna Magalhães Aí depois na sexta-feira tem a chegada no mojolim A missa para os carreiros À noite, às nove horas da noite Tem a show com a banda Inox Aí depois no sábado, às onze horas da manhã O desfilo do carro de boi E depois à noite tem a banda Pedro Sá de Gustavo Às dez horas da noite Pois, isso na semana que vem, né? Isso Isso na semana que antecede ao dia vinte, né? Nessa semana agora já, dia vinte Ah, é essa semana agora, rapaz? É essa semana Como é que você não fala para mim que é essa semana, Miro? É agora Não, é agora, o negócio já está lá O foco da festa é agora a partir de quinta-feira De quinta-feira Isso, muito bem Dezoito, dezenove e vinte E na questão religiosa Tem todas as celebrações, né? Para comemorar o dia de São Sebastião, né? Tem missa todo dia Barraca Muito bem Essas barraquinhas funcionam depois da missa Todo dia Depois da missa Tem leilão, bingo Barraca, bebida Tem tudo E o acesso lá? Como é que está? A estrada? Está tudo certinho? Está tudo... Tudo as faltas A pessoa pode ir normalmente? Tem segurança? Tem tudo preparado da profissão, né? Estacionamento para todo mundo Muito bem O Carlos, quer mandar um recado lá para o pessoal que está colaborando? Vamos chegar junto aí Porque a festa tem que ser boa, né? Tem que agradecer a todo mundo E que todo mundo Sem a ajuda de todo mundo Não tem como fazer a festa, né? Aí agradecer e pedir a força Para todo mundo ir lá Prestigiar também, né? O desfile dos carros de boi As missas, né? A celebração, tudo E mais é Agradecer a todo mundo que está ajudando, né? E esperar nós lá para a festa Agora Todo ano você trata, mas não vai, né? Nossa Senhora da Maria O ano passado você tratou Já tem tratado aí uns 10 anos E a coisa não vai Ô Miro, mas aquelas imagens eu posso contar com elas aqui? Pode sim Pode contar com elas A partir de quinta-feira Já estamos lá registrando Todo o evento E a gente depois Está aqui para você fazer a divulgação para a gente E como diz o ditado, Gui O maior patrimônio do povo É a sua história Não pode deixar isso morrer É uma coutura, né? Verdade, verdade Quem não sabe de onde veio Não sabe para onde vai Isso aí Então é isso aí Não pode deixar de contar a história Principalmente a história de um povo Isso mesmo Você filosofou Agora você foi fundo, hein, Miro? É que isso, né? Nem o Rodrigo está contra vocês, não É verdade Ô, presidente Fica à vontade aí para convidar agora Toda a região para ir lá Ver essa maravilhosa festa Que já virou um patrimônio da região, né? Primeiramente, agradecer aqui pelo espaço Aqui novamente na televisão, né? Está passando aqui mais uma vez Convidar a todos De 18, 19 e 20 Para estar participando com a gente No desfile de carro de boi Quinta-feira tem o show Com a banda Inó Lá no Cuchilo Manso Giovana Magalhães E DJ Megafone Depois, sexta-feira Missa dos Carreiros Às 7h30 da noite Com Jolim de Minas Igreja São Sebastião Depois tem o show com a banda Inox E no sábado Desfile de carro de boi 11 horas da manhã E depois, às 10 horas da noite Show com a banda Pedro Sade e Gustavo E agradecer a todos os patrocinadores Todos os colaboradores da festa Ah, muito bem Amém E vai ser boa mais uma vez Vai ser mais uma festa maravilhosa E você não pode perder aí De toda a nossa região Miro, obrigado pela sua participação Eu te agradeço Presidente, obrigado Obrigado, viu Nós vamos estar sempre junto aí Um abraço, Carlos Um abraço Um abraço para o pessoal lá Menos o Cote Menos o Cote Cote precisa não Um abraço a vocês Um abraço a você, Cote Até mais Deixa eu falar aqui Um recado importante para você E meu recado agora É para os beneficiários Dos meus parceiros A da Unimed e Patos de Minas A sua opinião Ajuda a Unimed A cuidar cada vez melhor de você E é por isso Que está acontecendo Uma pesquisa De satisfação Especialmente Para todos os beneficiários Além de cuidar da sua saúde A Unimed quer te ouvir também Sua resposta é muito importante Eu vou explicar como funciona É simples, rápido É um bate-papo Com esse simpático camaleãozinho Que está aqui Cadê ele? Está aqui atrás Esse aqui Olá, eu sou o Azo Gostaríamos que você participasse Da nossa pesquisa de satisfação Esse é o Azo É E você pode acompanhar Aqui, ó Nesse QR Code Que está aqui Do meu lado direito Tá bom? É só apontar a câmera Do seu celular Para esse QR Code Que está aqui na tela E você rapidamente Já vai Para o bate-papo Com o Azo E é só você responder E é só você responder As perguntas aí Para ele Está certo? Eu já participei Foi rapidinho Foi bastante legal E você? Vamos lá? Vamos juntos? Unimed e Pactos de Minas Sua vida precisa de um plano E você falando com a Unimed Tudo pode melhorar nesse relacionamento A hora agora é do WhatsApp Uma hora e vinte e dois minutos Vamos para o nosso WhatsApp E você fala comigo Na tela da televisão Márcio Arruda Olá Gui Manda um abraço Para o meu filho Marcos Fazendo aniversário Ô Marcos Parabéns para você Viu? Muita felicidade Tem alguém aí Fazendo aniversário? Tem alguém aí Que você quer mandar um alô? Mandar um abraço? Quer mandar um recado? Mande aqui, ó Através do nosso WhatsApp 999474515 Você manda o seu recado aqui E nós vamos direto para cá Para a tela da televisão Para a gente bater um papo Para a gente conversar Para a gente trocar ideias Combinado? Então tá bom Vamos lá, seu Matheus Vamos só Vamos de retória Rodar o nosso TP aí Porque senão a gente fica sem sequência E eu quero falar para você agora É do Unipan O Unipan tem um recado Importante para você Que tem o sonho De cursar o ensino superior Põe na tela Pode rodar O momento de transformar o seu destino chegou Mas atenção O relógio está correndo Vestibular agendado Unipan 2024 Não perca a chance Que pode mudar o seu futuro Escolha o dia e horário Para realizar a sua prova Inscrições abertas Ligue 0800 940 4006 Ou acesse vestibular.unipan.edu.br É outra coisa que é cíclica No nosso bate-papo Chega nessa época do ano Tem as reclamações Sobre falta de limpeza em terreno Hoje é o mato alto Misturado naturalmente Com Com entulhos Com lixo E etc Daqui a uns dias É o mato seco Misturado com tudo isso Provocando às vezes até incêndios Em lotes vagos Pauta de limpeza O dono do lote Que não realiza manutenção Pode ser multado Em mais de 2.100 reais Mostra aí Põe na tela A sujeira e o mato alto Em terrenos como esses Trazem problemas para a vizinhança Favorece o aparecimento De animais peçonhentos Materiais descartados Que acumulam água Se tornam criadouros Do mosquito da dengue Sem falar na insegurança Nós questionamos A prefeitura de Patos de Minas Sobre as fiscalizações Em lotes Em que o proprietário Não realiza manutenção Conforme o município No ano passado A fiscalização de posturas Realizou 4 mil notificações 75% Relacionadas a lotes sujos E 15% Por ausência de calçada Dessas notificações 350 resultaram em multa E o valor arrecadado Pelo município Foi de quase 360 mil reais O valor da multa No caso de lote sujo Foi reajustado Para 400 UFPM O valor de cada Unidade fiscal Do município De Patos de Minas É de 5 reais E 31 centavos Ou seja O valor da multa É de 2.124 reais Se for fazer Essa investigação Essa fiscalização Não investigação Essa fiscalização Aqui em Patos de Minas A prefeitura vai ter Uma ótima arrecadação O que tem de lote sujo Aí é brincadeira É E eu Na minha opinião Eu acho que se a pessoa For multada Não pode reclamar De maneira nenhuma Não pode reclamar Porque não é só O relacionamento Do dono do lote Com o município Com a administração municipal Aí é o relacionamento Do dono do lote Com o vizinho Você está perturbando O seu vizinho Dos dois lados E no fundo Então Eu sou a favor De aplicar a multa Eu sou a favor Da fiscalização Eu sou a favor Da ação Do município Em relação a isso aí Tem que fazer mesmo Tem que fiscalizar E o povo tem que gritar Porque isso prejudica sim Isso traz um desconforto Para as pessoas Ah, gente Mas só o capim Que está alto Vai morar lá, ué Sabe É Isso Traz desconforto Isso perturba As pessoas É Isso Causa Incômodo Para quem ali É vizinho E é a verdade Que proporciona O aparecimento De animais Peçonhentos De animais Venenosos Como cobras Escorpiões Escorpião Nem tanto Porque escorpião Não fica em lugar frio Ele precisa estar em lugar seco E precisa estar em lugar quente Por isso é que ele entra na sua casa E de vez em quando Ele entra no sapato Entra Entre as roupas Nas gavetas Ele procura um lugar escuro Seco E quente O que ele pode ser Aquecido Então Mas Tem outros Bichos Que as vezes Não são nem Venenosos Mas são indesejáveis E se você Deixa esse lote Ali Vai proporcionar O criadouro Vai proporcionar O ambiente Para Para esse animal Para esse bicho Perturbar aí O seu vizinho Então eu sou a favor De que você Tenha Realmente Sabe A obrigação E que cumpra essa obrigação De limpar De ter De ter o seu bem Mas que o seu bem Que a sua propriedade Que é direito seu Que as vezes você lutou tanto Para conseguir Mas essa propriedade Não pode perturbar O seu vizinho do lado Ainda sobre lotes sujos Em 2023 350 Proprietários De terreno Foram mutados Mas apesar dos altos números A situação Continua se repetindo Na tela Nas imagens É possível observar O tamanho do mato Moradores Já não sabem mais O que fazer Para que possa Ter uma solução Em um lote No bairro Jardim Panorâmico Um diálogo com o proprietário Do lote Já foi feito Diversas vezes Mas ele nunca Dá solução Para resolver o problema Nós já conversamos Inúmeras vezes com ele E eles falam Que não vai fazer nada Sabe O lote fica na rua Vicentina Rodrigues E diversos animais Já foi visto pelos moradores Trazendo perigos As crianças Que tem no local Já apareceu cobra Aranha Aparece lagarta Aqui de vez em quando Também Sabe O morador faz a cobrança Para que o proprietário Do lote Faça a manutenção Devida No local Daqui é porque Ele cuida do lote dele Sabe Para ficar limpo Sabe Para Porque se mata alto Aí E na época Da seca Vem que ataca fogo Aqui Sabe E vem que as cinzas Tudo para as nossas casas Sabe Está aí então Está aí É Uma situação Que é preciso ser Corrigida Por falar em corrigir Deixa eu falar uma coisa Para você aqui A gente está falando Aqui batendo A gente se perde De vez em quando Precisa ou não A gente se perde Não é isso aí não Pode tirar isso aí Por favor A gente se perde Quando às vezes A gente fica muito ansioso Para resolver essa situação Para trazer uma informação Precisa E para Às vezes até para Discutir Um determinado assunto Aqui no programa Calma E a gente Comete erros Nós erramos E nós erramos Numa coisa simples Matemática Matemática Nós falamos que É O Tinha sido o quinto homicídio Que era o homicídio Que estava Que a gente estava falando Mas é o quarto homicídio Então quatro O que não vai fazer Tanta diferença assim Naquilo Que a gente Que a gente disse Nós Noticiamos Que era o quinto Temendo Inclusive Pelo sexto Que nós tivemos Aí algumas Tentativas De homicídio Durante Principalmente Durante esse fim de semana Então só para Corrigir Calma Matheus Eu te chamo aí já já Só para Sacramentar Para você Foram quatro Homicídios O que é muito O que não muda O meu discurso Aqui O que não muda O meu comentário Em absolutamente Nada Sociedade Desesperada Com esse começo De ano Aqui em Patos Sociedade Assustada Com esse começo De ano Aqui em Patos Quatro Quatro homicídios Não muda Não muda nada Naquilo que eu disse Não muda nada Naquela Interpretação E na Preocupação Que nós estamos Com a quantidade De homicídios Aqui em Patos de Minas Acho que Não tenho Lembrança De nenhum Outro Mês De janeiro Começar Como começou Esse Não Eu não tenho Lembrança Pode até ter Acontecido Mas eu não tenho Lembrança Assim E como nós Já erramos Hoje na Na contagem Uma coisa Muito simples Mas nos passou Despercebida Né E a gente Estava Inclusive Comentando A respeito Do De uma possível Tentativa De homicídio Que poderia ter virado O quinto Homicídio Nesse ano Né E contamos Essa tentativa Como Como homicídio Também Mas não é A vítima está aí Graças a Deus Ela escapou Está aí viva Né Então São quatro homicídios Consumados Alguns tentados Mas quatro Consumados Eu volto a repetir O que é muito Na cidade De Patos de Minas Só para conferir Para você Matheus Me dá aí O primeiro foi No primeiro dia do ano É isso Cadê o Matheus Exatamente Que boa aventura Primeiro No primeiro dia do ano É Foi o homicídio De quem Primeiro dia do ano Vamos aí O homicídio de quem Qual foi o homicídio Esse homicídio Foi o neto Em que tentou Matar O avô Ele matou o avô Né Ele não tentou Ele matou o avô Isso Na verdade Ele matou Ele matou o avô O segundo homicídio O segundo homicídio Que nós tivemos Foi aquele assassinato Do morador Em condição De rua Onde o menor De idade Desferiu Um golpe De faca No peito E ele faleceu Terceiro assassinato O terceiro assassinato É esse que nós trouxemos Hoje aqui Com forma Exclusiva Dentro do presídio Sebastião O quarto assassinato É esse que nós mostramos Hoje aqui É lá no bairro Jardim Paulistano Que a vítima Amanheceu Com um furo no peito Um tiro No peito E a boca sangrando A pessoa que morava Na mesma casa Chamou os vizinhos Chamou todo mundo Chamou a polícia E esse é o homicídio É a bola da vez É esse quarto homicídio Que aconteceu Lá no bairro Jardim Paulistano Então só para Sacramentar Te pedir desculpas Pelo erro Quatro homicídios Consumados Algumas tentativas E quatro homicídios Consumados Eu volto a repetir Tirando os cinco E colocando os quatro O meu comentário É o mesmo A nossa opinião É a mesma É a de preocupação Com o começo de ano Tão violento Como foi esse Aqui em Patos Minas Obrigado Matheus Eu vou falar aqui Para você O inconfundível Que torna o sabor Das férias Ainda mais animado São as linhas de iogurtes E bebidas lácteas Da Copatos Você conta Com todo Aquele sabor Com toda aquela energia Para animar ainda mais As brincadeiras Nessa época tão gostosa do ano Olha Tem o iogurte e patinho Que é o mais querido do Brasil Quais os sabores que tem o patinho Tem morango Coco Açaí e ameixa Tem a bebida Quaque Nos sabores Coco e morango As bebidas lácteas Nos sabores Chocolate Caputino E milho verde Quer mais? Iogurte Bicamada Vai aí pra você Leite fermentado E muito mais Esperando por você Basta procurar O supermercado Mais próximo Ou uma das lojas De leite Derivados Copatos Ou ainda Pelo Derivere 9 9691 6430 E pronto A alegria da turminha Está garantida Essa é a Copatos Sempre presente Nos momentos Mais gostosos As instituições Bancárias Associadas A Federação Brasileira de Bancos A FEBRABAN Encerram Hoje Segunda-feira Dia 15 A prestação Daquele serviço De emissão De agendamento Do documento De ordem De crédito Chamado DOC Ah, como é que você vai me pagar? Não, eu passo um DOC Pra você Isso pras pessoas físicas E jurídicas Viu? Pra você aí Ou pra sua empresa Será possível Utilizar essa modalidade Até as 22 horas Depois desse horário Não será mais possível Fazer novos DOCs Põe na tela aí Vamos ver Depois de quatro décadas De existência A transferência bancária De valores Por meio De documento De ordem De crédito DOC Acaba nesta Segunda-feira A transferência Especial De crédito TEC Modalidade Que empresas Pagam benefícios A funcionários Também deixará De ser oferecido No caso Do DOC O serviço Ainda poderá Ser agendado Hoje Com pagamento Até 29 de fevereiro Quando será Definitivamente extinto Tanto DOC Quanto TEC Perderão espaço Por conta do PIX No caso Do DOC No primeiro semestre De 2023 Foram realizadas 18 milhões E 300 mil Operações O que representa 0,05% Do total De operações Feitas no mesmo Período Do ano anterior No comparativo O DOC Ficou bem atrás De outras modalidades Como cheques Da TED Dos boletos Do cartão De crédito E do PIX Que é a modalidade Preferida Dos brasileiros Então O DOC Perdeu a vez Né Agora Essas outras TED TEC Também você pode ter Certeza absoluta Perdão Que elas vão sair Fora do Do mercado Né Essas Operações Realizadas pelo banco Estão facilitando Tudo E tirando Essa modalidade Né Que é Do banco Você aí Que está me assistindo Passa muito isso aí DOC TED TEC É Esquece Isso vai acabar Como na Nossa previsão A gente pode Entender Que logo logo Nós não teremos Mais cheque Né Dinheiro vai ser virtual A cédula Vai ficando Cada vez mais difícil Né Quem é que esperava É Que esse PIX Foi colocado Ontem Né E já está aí Dando Sendo Na ponta Facilitou Para todo mundo Né Facilitou Para o usuário Facilitou Para o cliente Do banco E facilitou Enormemente Para o banco Ponto Ah Causou muito Muito tropeço Também Claro Causou muito tropeço Facilitou Para o mau elemento Facilitou Também Para o mau elemento Tome cuidado Tome cuidado Que você Não caia Em nenhum tipo De golpe Com nada Então Ponto final E vamos Esquecer O DOC Porque o DOC Já era TEC E TED Também Já estão Na fila Do gargarejo E as pessoas Vão usar Cada vez mais O PIX É Aí Nós vamos Falar sobre isso Aí Como é que vai Funcionar Tudo isso Aí Vamos trazer Aqui Alguém Do lado Da Cranha de Patos Para a gente Conversar Sobre isso Aí Deixa eu falar Para você Do HNSF Então põe na tela Aí Pode rodar Você sabia Que o coração É o motor Que faz O nosso corpo Funcionar Por isso É fundamental Cuidar bem dele Na cardiologia Do HNSF Contamos com Uma equipe médica Especializada Em cuidar Do seu coração Através De um atendimento Que é referência Contamos com Alta tecnologia Para garantir Um diagnóstico seguro No HNSF Temos diversos Tratamentos E procedimentos Disponíveis Para cuidar Bem do seu coração HNSF Apaixonados Pela vida Olha Vem aqui comigo Férias Rotinas E por aí vai Viu Por falar nisso Foi publicado O diário oficial Do município Os feriados Municipais E os pontos Facultativos Para o ano De 2024 Vamos ver Quando é que nós Vamos ficar de folga Vamos lá Desta forma O calendário Fica assim 12 de fevereiro Segunda-feira Ponto facultativo Carnaval 13 de fevereiro Terça-feira Ponto facultativo Carnaval 28 de março Quinta-feira Ponto facultativo Semana Santa 29 de março Sexta-feira Paixão de Cristo 24 de maio Sexta-feira Aniversário da cidade 30 de maio Quinta-feira Feriado de Corpus Christi 31 de maio Sexta-feira Ponto facultativo 13 de junho Quinta-feira Feriado de Santo Antônio 14 de junho Sexta-feira Ponto facultativo 15 de agosto Quinta-feira Feriado de Assunção De Nossa Senhora 16 de agosto Ponto facultativo 28 de outubro Dia do servidor público 24 de dezembro Terça-feira Ponto facultativo Dia 31 de dezembro Terça-feira Ponto facultativo Muito bem Está aí Punhado de dia Que a gente vai ficar De folga Aliás Eu não sei Por que eu estou falando A gente vai ficar de folga Aqui é feriada Nós estamos aqui No nosso bate-enxuga Estamos aqui Firme sempre Deixa eu falar para você Da farmácia nacional Sol, piscina e diversão A melhor estação do ano chegou E a farmácia nacional está aqui Para garantir que você aproveite Cada segundo Com saúde, bem-estar E as melhores opções em cuidados Para esta temporada Desfrute de suas férias Com a sua família Sem preocupações Com a farmácia nacional Você encontra protetores solares Que não apenas te protege Dos raios UV, viu? Como também nutre a sua pele Na farmácia nacional Você encontra proteção Promoção E muita diversão Para as suas férias De protetores solares Aos repelentes A farmácia nacional Cuida de toda a sua família Por isso Corra para a farmácia A farmácia nacional Mais próxima de você E descubra Como é fácil cuidar Da sua saúde Enquanto se diverte No verão Farmácia nacional Se é proteção No verão A farmácia nacional Tem Muito bem, chamo Chamo sim O Matheus está pedindo Para eu chamá-lo Chamar o que é Que você tem aí Para a gente botar Um ponto final Nesse programa de hoje Matheus Gui agora Uma e quarenta e seis Da tarde Temos notícia De alerta Para fortes chuvas Em Patos de Minas Tempo na tela Por favor Vamos com imagens Porque olha só Gui Boaventura O céu já mudou Em comparação Ao que nós começamos O nosso programa De hoje O IMET emitindo aí Forte chuva Considerada aí Como chuva severa Que deve atingir Patos de Minas Esse alerta vale Durante todo o dia Pode chegar Gui Boaventura Diferente dos outros dias Até 60 milímetros Por hora Ou até 100 milímetros O dia Ao risco de Corte de energia elétrica Queda de galhos De árvores Alagamentos E descargas Elétricas Alerta Então Todo cuidado É pouco E merece ser Redobrado Agora Nesta tarde Ô Matheus É o seguinte Boa tarde Para você Viu Uma ótima tarde Para você E para você Que está em casa Obrigado pelo carinho Da sua audiência Por hoje é só Amanhã tem mais Meio dia Eu estarei aqui Esperando você Um abraço Boa tarde Até lá Tchau Até a próxima Gui